Você tá vendo o que eu passo? Áudio de 3 minutos no WhatsApp. Mas você vai ajudar, né? Juliana, não aceita. Casa com ela. Casa com ela, misifim, que é melhor do sul ser. Ó, agora você segura o filho de Santo Antônio, agarra nele, sobe a escadaria da penha de joelho, com o sapo na mão, chega lá em cima, beija o sapo. Tá feio. Amiga, Juliana é gay. Pois é, tô chocado também.